O João Luiz, que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Três Lagos, ele gravou um vídeo agora pela manhã fazendo uma alerta a respeito da meteorologia. Vamos acompanhar. Bom dia, meus amigos. Aqui é o João Luiz da Defesa Civil, passando nesta quinta-feira, dia 13 de julho, para trazer aí as informações climáticas para a nossa cidade. O nosso clima hoje ainda vai permanecer estável, com essa temperatura variada aí à tarde com 30, 33 graus, mas a frente fria está se aproximando da nossa região. Já atingiu o sul do estado, vem subindo para a região de Três Lagos, com poucas chuvas, chuvas moderadas. Esperamos que essas chuvas cheguem aqui para nós também. Então, breve o clima vai começar a mudar. Se chover, logo depois nós teremos uma queda maior de temperatura. Perguntaram se esse furacão, esse tropical que está atingindo o litoral sul do país vai chegar aqui. Não vai chegar aqui, não tem chance, tá? A única coisa que fez foi que ele acelerou um pouco a frente fria, né? Houve uma influência na frente fria que está chegando para nós, mas fora isso, o nosso clima segue normal. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus!